Temos draft e temos figurinhas da Copa. Como que vai funcionar hoje? Ó, o seguinte, se a gente não encontrar o jogador que aparece no draft dentro do pacotinho, a gente tem que pegar o pior jogador disponível pra gente no FIFA, tá? Basicamente isso, vamos lá, vamos começar. Já temos aqui alguns jogadores no FIFA, vou abrir aqui o primeiro pacotinho com vocês. E já vão deixando o like e se inscrever no canal, mano. Quando aparecer escudo e seleção, não conta, beleza? Não vale. Tem que ser exatamente o mesmo jogador. Ó, Antony não temos ali, que é triste, né? Varane? Também não, porque só tem atacante. Ah, esse aqui não vai ter. E esse último aqui, quem é, manos? Ai, deu ruim aqui, hein? Deu ruim aqui. Então vou pegar, manos, o pior. O pior aqui é o Zieti ou aspas. Vou pegar o Zieti porque não tem ponta nessa tática, então ele vai ficar já lá no banco. Agora vou aqui, ó, meio campo ofensivo, esperando o jogador absurdo pra fazer a diferença, mas não veio. Meu Deus do céu, isso aqui não vai ter nem no álbum da Copa aqui, não vai ter nem nas figurinhas, tá maluco? Só cara mais ou menos? Ó o azar, hein? Se aparecesse um J, a gente poderia pegar. Não tem o Diogo J, não, esse aqui não vai ter. Esse aqui é o zagueirão do Arsenal, não é? Também não vai rolar aqui. Temos aqui um jogador da Tunísia, também não. E pra finalizar, o Sulemana. Vamos pegar o pior. Tudo bem que aqui só tinha cara ruim, né? Então assim, tá tudo bem. 77 foi um empate? Cara, vou pegar o moleque aqui da Premier League. Primeiro atacante. Rapaz do céu, mas esse draft tá horroroso, hein? Eu tenho que pegar jogador ruim de qualquer jeito, porque, mano, o FIFA não tá mandando jogador bom. Vocês estão vendo aí, vocês são testemunhas desse assalto que a gente tá sofrendo aqui no FIFA. Beleza, Daniel Was. Não rola, não tem ele. Sanches, também não. Não tem nem mexicano ali. Temos aqui o Castanho da Bélgica, não rola. Um cara da Austrália, também não. E um cara da Polônia, ó. Engraçadinho o cara, o cabelinho dele, mano. Engraçado, velho. Enfim, tá feia a situação. Tá feio. O pior aqui é 81. Mano, vou pegar isso aqui, ó. O Dialô. Situação é o seguinte. Doni aí tem que começar a melhorar o esquema aqui, rapaziada. Opa, aqui melhorou. O pior tem 80. O pior é triste, hein. Ó, eu sei que... Pô, o Tariemi apareceu aquela hora, mano. Olha o azar aqui, hein. Eu sei que vai ser difícil. Só se... Pô, o Imóvel não tá na Copa pra começar. O Haaland também não. A DM não sei se vai ter aqui nas figurinhas. Começando com o Ofori. Não. Isso aqui não conta. Nicolas Gonzalez. Não. Ai, mano. Doni Juma. Também não. O Som. O Som. O Som apareceu, velho. O Som apareceu. Por que ele não apareceu na hora? Meu Deus do céu. Eu vou ter que pegar aqui o Rubem, que é o pior. Cara, esse draft aqui vai ser um sufoco danado. Depois eu quero nem ver a partida. Ô, lasqueira. Só vem cara ruim. Esse banco de reserva vai ter que ajudar muita gente, hein. Seguimos. Seguimos. Temos aqui o cara da Arábia Saudita. Não rola. Eita, só vem o cara da seleção. Não, também não. Não. E muito menos. Seguimos simplesmente pegando o pior. 79 de overall. Que teu. Vou até me ajeitar aqui no banco. Oxe, mano. Não vem. Gente, mano. Não vem mutante. Não vem o Totes. Não vem o Totes. Não vem ninguém de bom, velho. Não vem ninguém, cara. Até os caras que vieram melhorzinho não são apelões no nível que tá o draft, tá ligado? Que coisa horrorosa, velho. Seguimos. Não tem Marrocos. Só vem gente do Marrocos. Não aguento mais, mano. Pior que o Bolfau sempre aparece, né. A Catar não vai ter. Esse aqui não conta que é Senegal. E aqui... Eita, mano. Que pacotinho mais ou menos, hein. Tá, maluco. Não sei quem tá pior aqui. O nosso pacote ou o FIFA. Aqui, ó. Temos empate de 75, né. Vou pegar o argentino. Deixa eu ver aqui como tá a situação do time. Quero chorar. Que time horroroso. Ó. Quando vem os caras bons, não é aqueles caras pelões, tá ligado? Tipo, 88 é o melhor overall. E às vezes aparece, tipo, cara top, que o pior é 89, aqui dos 5, tá ligado? 90. Mas nem isso tá acontecendo. Vamos ver se a gente tem sorte no pacotinho. Já precisou de algum Dogan aqui, mano? Ia fazer a felicidade na ação. Brian Ruiz. Seferovic. Também não. Temos aqui outro cara do Marrocos. Não aguento mais tirar a jogadora da seleção do Marrocos. Acho que já completei a seleção do Marrocos numa quatro vezes. Estados Unidos. Não tem aqui. Ih, 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 ih. De novo esse maluco aqui. Não é possível, mano. É, foi o mesmo que a gente tirou, né? É. Vamos ter que pegar o pior. Não está fácil a vida, rapaziada. Vai ser o Jack. Olha que time, hein? Que belezura de time. Zagueiro. Quem sabe na zaga a gente se salva. Nem isso. O pior tem 83. Pelo menos isso, né? Mas assim, nada de Van Dijk. Aqueles caras bons pra caramba. Vamos lá. Piet do Canadá não vai ter. Olha que da hora escuro do Japão, mano. Pô, muito doido. Mount. Mount. Caramba, não vai ter na zaga o Mount. Ai, Darwin Nunes. Não acredito, mano. Darwin Nunes. E aqui... Nossa, pior que foi bom esse pacote, hein? Olha o azar que a gente teve, mano. Poderia vir esses caras não agora na zaga, né? Mas, enfim. Em outras posições. Mano. Pior overall é... É, 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 é. 83. Agora eu tenho que fazer aqui a mistura. Acho que vou pegar o Evans aqui, mas ele é lento pra caramba, né? Então vou pegar esse cara aqui mesmo, que tem 75 de ritmo pelo menos. Outro zagueiro. Seguimos aqui. Opa! Finalmente, pelo menos um Tots pra dar alegria pro povo brasileiro, né? Alegria do canal. Mas o pior é que tem 81. Mano, se a gente tirar o Laporte, eu vou sair correndo aqui, mano. Nossa Senhora. Eu vou ficar muito feliz, mano. Já vi gente do Canadá aqui. Canadá não rola. Ó, escudo da Holanda. Legal. Não tem esse cara aqui. Ai, meu pai, deu ruim de novo, rapaziada. Veio o estádio, pelo menos. Acho que é o meu primeiro estádio. Olha que eu já abri o pacotinho. Bom, nesse caso, o pior é o Hanley. Lateral esquerdo. Aqui foi bom, tá vendo? Tudo bem que não apareceu nenhum cara absurdamente bom. De overall, tipo, lá em cima. Mas o pior é o 84. Então, assim, aqui a gente tá sossegado até, vamos dizer assim, até. Qualquer coisa, a gente tem o Dinheiro. Deixa eu ver. Temos aqui... Eita, Tunísia não rola. Já tem essa aqui, inclusive. Esse maluco não tá aqui. Arbolenda. Olha o Arbolenda aqui, cara. E o Martínez. Emiliano Martínez. Goleiro aí da Argentina, que sempre aparece no draft, inclusive. Bom, o pior é o Dinheiro. Vamos, Dinheiro. Ó, o nosso Latera chegando aí, hein. O pior aqui é 86. Já melhorou, hein. Tá melhorando. Começando a melhorar o esquema aqui, velho. Temos esse cara que não vai vir. Também não vai vir. Também não. Ai, o Werner, velho. Mano, não tá encaixando uma aqui. Também teria que ter muita sorte, né, gente. Convenhamos, né. Tirar o jogador da cartinha aqui no pacotinho da Copa ali no draft, tem que ter muita sorte. Enfim, o pior é o Hakimi, que é bom. Então tá tudo bem, né. Vamos fechar o time titular com o goleiro. Aqui foi bom também, mano. O pior é o que tem o 86. Poderia vir o Alisson, hein. O goleiro gato. Nossa, se aparece o Alisson, eu ia ficar muito contente. Já temos um cara aqui da Croácia. Meu Deus do céu. Quem é o homem? Eita, lasqueira, ó. Não. Mertens. Boa. Mas não tem. Temos um goleiro aqui. Mas não vai ajudar a gente. Também não. Quem é esse cara aqui? Ô, seu Celso Borges. Também não. Então, assim, vamos ter que pegar o goleiro aqui que joga no futebol alemão. O Gulaxi. Esse é o nosso time titular. Só tem um entrosamento. Só um. É isso. Só uma linha de entrosamento. Agora vamos ver o que a gente consegue no banco de reserva. Já vou começar pelo goleiro de novo. Eita, que foi péssimo. Ai, não acredito. Olha quem apareceu agora. O safado do Laporte, mano. O pessoal pode estar de sacanagem. Canadense, não. Rondon aqui de País de Gales. Goretzka, que sempre aparece. Tem a seleção da Arábia Saudita, cara. Que azar. O Laporte apareceu o Totes um pouquinho antes. O pior aqui é esse cara aqui, mano. Hum, temos Arnautovic, né? Temos Arnautovic ali. Mas o Arnautovic, né? Não vai aparecer. Quem sabe um Walker? Seria interessante. Tudo bem que a gente tem um Hakimi, né? Então, assim, pode vir outra coisa, na verdade. Vamos embora. Embolo. Não. Ah, Grealish também não. Também não. Também não. E muito menos. Grealish tem aquele mutante lindo, né? Seria muito bom se ele aparecesse e a gente conseguisse casar com a figurinha da Copa. O pior aqui é 86. Não é tão ruim. Essa é a parada. O pior é que a gente tá bem de lateral, né? Seria interessante um zagueiro até. Mas enfim, cara. Vou pegar o Reguilon. Botar no lugar do Dinheiro. De lateral a gente tá bem. Dentro da possibilidade aqui. Ó, veio até mais lateral aqui. Ah, o Metrovic. O Mito. Apareceu. E-Cambi. O outro Vite aqui também. Hum. Esse cara aqui sempre aparece, hein? Já apareceu em outro vídeo aí com as figurinhas. E, ó, sim. Veio a serve inteira aqui, mano. Cara, acho que a gente não vai conseguir encaixar um, rapaziada. Aqui, ó. Pelo menos o ruim aqui era bom. Mas vai ficar no banco. Ô, louco. O pior tem 87. Aqui vai dar bom. Ó, se liga, mano. Eu tenho mais isso aqui. Vou pegar aqui um bolinho. Vamos ver se... Não, pega um bolinho de trás aqui, ó. Pra ver se dá mais sorte pra gente. Toma. Vai. Tem que dar sorte aqui, cara. De oposto, eu sei que a gente não vai conseguir, né? Porque, mano, ele não tem ele. O jogador já velho, aposentado. Mas o Eriksen... O Eriksen, quem sabe? Tunísia. Marrocos. Ai, Portugal. Rubem Neves. Costa Rica. Só tá vindo dos caras nada a ver. Dani Uomo. Pô, me dei mal pra caramba. Só tá vindo dos caras nada a ver. De Tunísia, Catar, Arábia Saudita, o tempo todo. Pior aqui, então, Luiz Alberto. Vai entrar aqui, ó. Nossa, já vai fazer um estrago nesse meio campo. Só pra vocês terem uma ideia. O nosso melhor tem 87. Belehan, 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 Belehan. Por favor, Belehan. Apareça. Ih, taça do mundo. Pra dar uma sorte, hein? Pra dar uma sorte aqui, rapaziada. Tá, não conta, né? Óbvio. Ó, Tunísia. Não aguento mais. Aí vem México. Não vai ajudar porque não tem mexicano aqui. Tudo bem que apareceu um cara ali da Tunísia, né? Mas não é esse cara aqui. Vou até conferir, mano. Quer dizer, passo direto aqui. Cash. Aí ele aparece às vezes também aqui, mano. E pra completar... Ah, deu ruim. Não foi dessa vez que a gente conseguiu o Belehan. Pior aqui é esse maluco aqui. Vai ficar no banco. Temos um Icon. Não dá pra tirar Icon nesse desafio, né, mano? Mas o Messi dá. Vamos ver se a gente tem essa sorte. Eu poderia botar... Fazer o seguinte. Se aparecer seleção histórica, a gente pode pegar o Icon. Mas seria muita sorte de tirar uma seleção histórica aqui agora. México. Japão. O Rudger. Caramba, mano. Ó que da hora. O logo da Inglaterra, mano. Pô, bonitão. E o Gouzens. Tá feia a situação, rapaziada. O pior overall aqui é o Asensio. Convenhamos, o Asensio pode ser até titular do nosso time, né? Porque o time tá tão ruim. Acho que eu faria isso aqui, ó. O Asensio viraria... Viraria atacante, mano. O pior aqui tem 86, hein? Olha, o Correio ali vai nos ajudar. Ah, se a gente não conseguir outro aqui, o Correio vai nos ajudar. Temos aqui Marrocos. Não rola. Não tem ninguém aqui. Ô, Condézinho. Puts, manos. Williams e esse homem aqui. Bom, vai ter que ser Correio. A gente pegou todos os piores até o momento, mano. Aí o Correio vai ajudar pra caramba. A Asensio vai pegar o banco, na verdade. Daí eu vou botar o outro Argentino. Cadê o outro Argentino que tava aqui, mano? A gente consegue, pelo menos, ter um entrosamentinho, né? O pior aqui, rapaziada, é 83, mas é lateral, né? Puts, já tô cheio de lateral. E olha o som que apareceu mais cedo, hein? Temos seleção da França. Esse aqui não conta. O Van Aken aqui da Bélgica. Negocinho da Copa. A Asano do Japão. Ih, seleção da Coreia. Também não conta. Só se fosse histórico e tivesse um arco. Johnny, você não vai escapar da gente, cara. O pior é o Foden, cara. Aqui deu bom, hein? O pior é o Foden. Então, assim, o pior é até que não tá tão ruim, Henrique. Ainda mais dentro das circunstâncias do nosso time que tá horroroso. Ui, Patrício. Não. O logo da Austrália. Gabriel Jesus, velho. Alô, mãe. E também aqui o canadense Eustáquio. E pra completar, temos o Davis. Ninguém aqui. Não bateu uma vez, mano. Muito difícil. Vem, Foden. Vai ser titular, capitão e faixa do time. Vou botar até ele aqui, mano. Vou botar até ele de meio campo central. Só pra você ter uma ideia de como o time tá horroroso. Até que foi interessante também. O problema é que o Hoffman é o pior, né? E eu não preciso de jogador de lado. Eu preciso de mais de meio campo. Bruno Fernandes. Chegou a hora de você aparecer aqui, cara. Mano, Bruno Fernandes tem que aparecer aqui nesse pacote. De Jong! Putz, De Jong, mano. Faz chegar. Vinha. More. E... 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 Ah! Não precisava mais de jogador pelo lado, né? Foi o que eu falei. Vai ser inútil. Inútil pro nosso time. Mas eu vou botar ele aqui, tipo, com a jeito. O problema no trozamento, o cara fica dois, né? Mas não tem pra onde fugir. Tá todo horroroso, time. Rapaz do céu. Se tira esse beiragem, eu boto... Mano, eu boto ele em todas as posições do time, né? Ele seria o rei do time. Oh! Felipe Coutinho! Caraca, muito bom ver você por aqui, Coutinho. Não. Mendy não vai ajudar. E é, rapaziada. O último vai ser ou o Pedro Pou ou o Aranguiz. O Aranguiz, né? Vou pegar o Aranguiz. Deixa eu ver. O que eu posso fazer com o Aranguiz aqui, mano? Vou botar o Aranguiz aqui, ó. Esse é o incrível time que as figurinhas da Copa fizeram a gente montar. Muito obrigado, figurinhas da Copa. Rapaziada, 84 barra 69. Vamos ver o que a gente consegue de treinador agora. Ó, vai pra 70. Pegar o Argentina, hein? Vou pegar essa Argentina aqui, ó. Pelo menos pra deixar o nosso ataque melhorzinho lá, né? E, cara, eu tenho jogadores melhores no banco. Vocês viram ali, né? Vou até mostrar aqui rapidinho pra vocês. Mas a verdade é que não tem muito o que fazer, cara. Tá? Porque, por exemplo, o Dinheta jogaria aqui, mas tem o melhor. O Ziyech é ponta. Não tem como encaixar aqui. Não tem jeito. Ele vai tirar o entrosamento do time e ele mesmo vai ficar com o entrosamento horroroso. Savic não rola também. Mesma coisa pros outros jogadores. Então, assim, os melhores que a gente conseguiu aqui, que poderia ajudar alguma coisa no time titular, não vão ajudar nada por causa da sua posição ou porque teve o azar de ter outro jogador na mesma posição melhor. Teve isso também, pra piorar. Vamos pro jogo ver o que vai acontecer. Mas, olha, não sei não. Ó, nosso adversário. Meu Deus do céu, mano. Que isso? Começou, rapaziadas. O cara vai desistir, mano? Ou ele tá ajudando comigo? Sei lá. Pô. Era tudo que eu não precisava ele desistir. Sabe por quê? Se ele, de fato, desistir e eu for pra segunda partida, vai vir um adversário mais difícil. Porque vai ficando sempre mais difícil. Ai, mano. Não, não é possível. Eu tava contando com isso. De pegar o adversário mais ou menos no primeiro jogo e tentar vencer. Agora a gente já vai pro segundo jogo, mano. Porque, tipo, ele desistiu, deu derrota pra ele. Considera a vitória pra mim. E agora a gente vai pro segundo jogo. Tem tudo pra ser muito mais difícil. Que droga. Ok, nosso segundo adversário, né? Tá com o time um pouco menos apelão. Mas viram que tá com o trio ali do PSG na frente, né? Messi, Ney e o Mbappé. E vamos ver o que vai rolar aqui, rapaziada. Segundo jogo. Primeiro não rolou. Vocês viram. Começou com a gente. Nosso grande time aqui. Olha que beleza, ó. Hanley e companhia. Nossa, Luiz Alberto lento pra caramba. Boa bola. Boa jogada. Boa. Boa. Segura como dá. Eita, mano. Não consegui abrir espaço pro chute. Faz o gol correr. Já pensou, mano? Que isso? Até me levantar aqui que... Ah, na mão do Courtois. E agora pra pegar o Ney, hein? Tudo bem que é o Hakimi, né? Pelo menos nossos laterais são rápidos. Já ajuda. Ajuda muito. Uma boa bola. Será que chega? Correr. Bolão. Ai. Foda, não conseguiu ficar com ela. Tocou na bola. Ah, o chute. Nosso time tá bem, pô. Nosso time tá bem. Mandar essa bola lá atrás. Aí, ó. Ai, quase. Ó aqui na ponta, ó. Se manda aqui o Reguilon. Boa jogada. Ai, não é possível, velho. A gente tá chegando bem demais, mano. A gente tá jogando bem, pô. Agora esquece. O Reguilon tá na frente. O zagueiro vai ter que cobrir o rombo do Reguilon aqui. Saiu com bola e tudo. Opa, opa. Vai ser expulso. Não vou nem na... Vai ser expulso, mano. O quê? A gente foi roubado. A gente foi roubado. Não basta ter um time ruim, tem que ser roubado ainda pelo juiz. Nossa, foi muito. Não vai passar o zagueiro. Contra-ataque. Bolão. Correia. Opa. Agora tem que ser expulso, pelo amor de Deus. Ah, mano. Já era pra estar com menos a menos esse maluco aí, mano. Bora lá. O que foi isso? Por que o Luiz Alberto não foi na bola? Ai, bola no meio. Ficou jogada. Boa bola. Ai. Descanteio. Ele vai sair... A gente vai fazer uma coisa. Vou botar lá atrás essa bola. Ah, vai sobrar pra ele. Escapou bem. Escapou bem o Ney. Agora a gente vai tomar. Boa, Reguilon. Salvou. Rapaziada, vamos fazer aqui uma parada, hein. Ó. Vou trazer o Asensio no lugar do Ben Hama. E vai sair o Rubem e vai entrar o Ziyech. Vou botar os caras em posição nada a ver mesmo. Tô precisando de gente ter mais qualidade no time. Não tem jeito. Porque a gente criou mais, a gente jogou mais. Mas faltou um cara de qualidade ali pra tentar um chute, um drible ali diferente pra ficar na cara do gol. O problema é o cara dele mais rápido aí quebra a gente, mano. Ai! Boa, pegou o goleiro. Quase que eu tomei um gol bobo. Gol bobo porque eu marquei mal demais. Jogadasse. Bora, Hakimi. Fez a finta. Ah! Olha aí, mano. O Fred tá dando um banho no nosso time na velocidade, cara. Ninguém consegue acompanhar o Fred. Pra vocês verem a situação do time. Quando vai Mbappé, Neymar e outro... Ô, boa, Aranguiz. Cuidado, pô, meu goleiro. Bola pro Ziyech. Fechou dois. Opa, já deixou um no chão. Escapou. Vamos! Fazendo a diferença os dois, pô. Os dois. Ascense o Ziyech. Um a zero. Mano, o Ziyech já... Não adianta. É mais habilidoso, né, cara? Já faz uma diferença ali no drible. Tirou dois a jogada. Ai, ai, ai! Pô, parece que o FIFA tem uma opção assim. Depois que o adversário marca o gol, você vai conseguir marcar. Porque a nossa defesa encaixou, cara. Só foi depois que a gente marcou o gol, ele vai lá e consegue marcar? Pô, parece sacanagem até, mano. Pô, driblou bem. Não, mesmo gol que eu fiz e tomei, mano. Não é possível que eu tô marcando tão mal ali a lateral, velho. O cara nem corta pra adrinha. Só vai correndo pro cantinho e eu não tô conseguindo parar ele, mano. Não acreditava. Tomamos virada. Boa bola. Correia, escapo. Desafio. Nossa! Toma! Toma! Golaço, mano. Correia, destruiu. Empatamos. Empatamos. Tem que segurar lá atrás, porque lá atrás tá difícil. Essa bola que eu não posso tá tomando o tempo todo aqui, mano. Ele vai pro cantinho. Só que ele não mete um drible em nada. Ele vai pro canto e ele sempre vai... Os meus jogadores são tão ruins que ninguém consegue trancar, tá ligado? Ninguém consegue chegar pra roubar a bola ali, mano. No corpo, na velocidade. Nossa senhora, quase tomamos. Boa, senso. Bola pra ele de novo. Poderia botar essa bola lá na frente, né? Nossa, senso lento. Oxe, vai ser expulso. O juiz tá passando um pano pra ele que eu vou te contar. Boa jogada. Ó. Tem que expulsar os caras, mano. Tá batendo demais. Pô. Zieti. Ah, quase. Boa jogada do folder. Faz o gol. Ah. Boa jogada. Pênalti. Pênalti. Caiu no golpe. Eu fui levando esse cara. É violento, ele vai bater. Expulso. Como é que vai bater agora, mano? Vou botar o Zieti. Ah, tá de sacanagem. Não acredito, velho. Não acredito, pô. Tá valendo isso aí, mano. Então toma. Pronto. Adeus, amigo. Adeus. Botou o time todo pra frente ali, deixou um espaço gigante. Toma. Já é pra ter tomado de pênalti, né? Bicho sortudo, caramba. Ah, não. A bola voltou pro Messi. Tá maluco, mano. O jogo quer dar empate pro cara. Quer ver a gente vai tomar um gol agora, de cabeça? Ele fica mudando o tempo todo quando agita a marcação. Lá vai. Eu sabia que a gente ia tomar. Eu sabia. Eu tinha um jogador marcando ali, cara. Eu sabia, mano. Eu sabia que ia tomar. O jogo é safado. FIFA é isso, mano. Quando que a bola sobrou pro Messi ali antes do escanteio, eu já vi que tinha uma coisa errada, cara. Inacreditável que a gente vai prorrogação nesse jogo. Ai, mano. Inacreditável, velho. Vamos lá, hein. Prorrogação. Eu não acredito, mano. Bora correr. Já rabiscando. Preciso de alguém pra ajudar, pô. Faz o gol, senso. Vai, vai. 4x3. 4x3. O cara botou o xarai, hein. Tirou o mestre. Será que o xarai é mutante? Aí vai dar uma dor de cabeça grande na gente. Sai fora, né, ô Neymar. Ó a bola sobrando pra ele. Aí não dá pra pegar, ó. Aí tem um problema. Não dá pra pegar na velocidade. Nosso time é muito ruim, mano. Sobrou pra ele. Ganhou na velocidade. Vai levando todo mundo. O que é isso? Não. Não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. Não acreditava o gol que a gente tomou agora. Faz o gol. Ah, não pode perder, né, mano. Demorou 3 anos pra chutar a bola. Ô, como que essa bola passou, mano. Ai, Hakimi, tu é rápido, mano. Tem que ganhar essa bola aí. Boa. Ai, o que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, cara? Tá maluco, Lucas? Ó, o Neymar colou a bola no pé nesse jogo, mano. Vai tomar banho, mano. Não é possível, mano. Olha isso. Até no jogo de corpo ele tá ganhando, velho. A gente vai pros pênaltis. Eu não acredito quando que a gente vai pros pênaltis nesse jogo. Eu sei que meu time é muito pior que o do cara, mas dá pra ter ganho, mano. Enfim, pênaltis. Agora tudo pode acontecer. Ai, ai. A gente perdeu um pênalti. Também tem isso, né? E os nossos cobradores de pênalti ainda são ruins. Na trave. Pelo amor de Deus. Que raiva, mano. Tem que pegar os dois, né? Só isso. Por que que não pegou com o pé, mano? Não acredito que a gente perdeu. Cadê a opção de revanche nesse jogo, mano? Cadê a opção de revanche, velho? Que raiva que dá, mano. Que raiva que dá, velho. FIFA sendo FIFA, velho. FIFA sendo FIFA. Enfim, o time ficou bem ruim por causa das figurinhas. Mas, cara, nosso time ruim segurou o time dele que era bem melhor. Dá pra ter vencido. A gente perdeu um pênalti no tempo normal. Perdemos o pênalti. E, mano, ele tava com uma sorte. Vocês não têm ideia, mano. E era pra ter sido mais jogador expulso. Deu tudo a favor dele. Enfim, espero que vocês tenham curtido aí. Eu sofrendo um pouquinho. Tamo junto e até mais.